Música Senhoras e senhores, para você que está chegando agora, se conectando com o Portal CM7 Estamos ao vivo nesse momento no Campo Salles, bairro Campo Salles Levando para você informações sobre a morte de um adolescente, um jovem na verdade De 18 anos de idade, que foi identificado pela polícia como Danilo Barbosa O Danilo, segundo informações aqui da família, que estava agora há pouco conversando com a equipe do CM7 Ela acabou informando que o Danilo, ele era um jovem, que era viciado em drogas E aí tinha uma amizade aqui um pouco torta do caminho Acabou aí, agora nesse momento há poucos minutos atrás, sendo executado aqui nesse beco Aqui nesse local onde a nossa equipe de reportagem leva para vocês informações Que é o Beco 5 de Abril, próximo aqui à Avenida Fernando Sabino Onde você acompanha agora na tela do Portal CM7, dando para você os detalhes A família está ali conversando com a polícia militar Poucos minutos atrás tentei conversar um pouquinho mais com ela Mais chateada com a situação, ela acabou informando ainda um pouquinho Dizendo que era o que destruía um pouco a vida da vítima Era por conta das amizades que ele tinha, que ele só queria viver aqui para esse rumo Por conta do vício da droga Então acabou aí que hoje, na tarde de hoje, o Danilo Barbosa de 18 anos de idade Acabou aí sendo executado a tiros E a história é um pouco complicada, porque diz que ele entrou para cá, para esse beco E quando ele chegou aqui, ainda entrou aqui pistoleiros em uma moto Aqui nesse local, disseram que chegaram, vinham aqui nesse local E aqui acabaram atirando nele diversas vezes Onde ele acabou caindo aí no meio desse mato Que você acompanha agora na tela do Portal CM7 Que foi o local onde ele tentou fugir Na fuga, tentando escapar dos pistoleiros Não sei se deixaram claro que iriam matar ele aqui no local Ele tentou correr ainda dos assassinos, mas ele não teve tanto êxito Acabou caindo exatamente, tropeçando aí onde você acompanha na tela E acabou sendo executado a tiros exatamente nesse local Que você acompanha na tela do Portal CM7 Uma história triste Foi colocado aí um pano, um tapete de cor preto Sobre o corpo da vítima Que foi colocado inclusive pelos próprios familiares Que pediram autorização da polícia Pelo menos para cobrir o corpo até a chegada Do carro-tumba do Instituto Médico Legal E também da delegacia especializada em homicídio de sequestro Que inclusive já está a caminho do local A gente foi acionada poucos minutos atrás É mais uma pessoa, um jovem Vamos dizer um jovem, um rapaz novo Que infelizmente perdeu a vida aí Para esse vício maldito Que é o vício da droga Que acaba tomando conta de muitos jovens e adolescentes Aqui na cidade de Manaus Não só em Manaus, como em todo o Brasil na verdade O rapaz na hora que foi abordado pelos assassinos Ele estava exatamente aqui próximo desse muro Eu não sei como foi que fizeram Se fecharam ele de moto Se a moto ficou ali fora Essa parte ninguém quer contar As pessoas acabam tendo medo de contar um pouco desse detalhe aí E acabam aí se resguardando um pouquinho mais E agora o corpo está jogado aqui nesse local A família está ali um pouco triste Chateada com o que aconteceu Mesmo assim firme E aguardando ali a polícia Eles esperam, como eu falei agora há pouco com ela Por justiça O local que eu vou mostrar agora para quem está em casa É esse aqui Bora dar um tour aqui rapidinho Dar uma pequena volta aqui Só para a gente mostrar para quem está em casa Como é que funciona aqui Esse Beco 5 de Abril aqui Esse local, olha só É sempre dessa maneira que você vai acompanhando aqui Marcados por marcas de pichação de facção criminosa Que passam hip-hop, na verdade E aqui, Tássio, dá acesso aí Aqui é o local onde muitos deles acabam se aproveitando Porque não tem casa, não tem rua Param por aqui Aqui funciona aquela famosa boca de fumo que falam Não tem aquela venda do bagulho, a venda do entorpecente Não tem polícia A polícia passa lá na rua Tem que passar para ali Então, aqui é um local onde eles acabam dominando aqui Para tentar fazer o tráfico de drogas acontecer Aqui na localidade Você vem um pouquinho mais para cá comigo Seguindo aqui no Beco 5 de Abril Que é por cima aqui de um esgoto Dá acesso ali a uma outra rua Então eles aproveitam esse canto aqui Esse local que é o fundo dos terrenos Que tem esse Beco aqui onde eu me encontro agora Para fazer aqui a venda do entorpecente Além de tudo, a fuga Para quando a polícia chega Escaparem do local Inclusive tem um caminho aqui, né, Tássio? Deixa eu ver aqui rapidinho Deixa eu passar aqui, vizinho Olha só, inclusive tem um caminho aqui Se eu não cair aqui Olha só, presta atenção como é fácil Sempre tem o caminho de fuga, Tássio De todos E é exatamente esse o local São terrenos abandonados, olha Terrenos que estão aqui há não sabe Deus quantos anos Que eles aproveitam para fazer esse tipo de situação Então o local onde esse rapaz foi executado Poucos minutos atrás É um local, né, que a gente percebe Que funciona como área de tráfico Uma área totalmente isolada E fácil dos criminosos conseguirem fugir E escapar de qualquer maneira Aqui da localidade Além de tudo Ter a visão de quando a polícia vai chegar Ou está passando nas proximidades A imprensa já está aqui Mas assim mesmo eu vou mostrar O corpo está jogado mais ali à frente Próximo onde o rapaz foi executado Danilo Tem um Beco bem do lado Foi exatamente por esse Beco Que segundo informações Dão conta que os pistoleiros Pararam a motocicleta E vieram para matar a vítima Tem que passar por um esgoto aqui, Tássio Que eu vou mostrar tudo Para quem está em casa Nesse momento Olha a pichação aí no Morae Vizinho É coisa de louco Aqui o local onde a gente se encontra E olha só É exatamente mais ou menos isso Que a gente vai dando para você Todos os detalhes Eu volto aqui agora Na porta da casa de alguém Que mora aqui Aqui é o local onde está O corpo do rapaz Eles aproveitam esse cantinho aqui Justamente Como eu falei para todos vocês Para fazer aqui a venda do entorpecente A venda do tráfico de drogas E aí aproveitam para Fazer aqui O tráfico na região Como eu falei para vocês Daqui dá para ver Quando a viatura Quando alguém passa de fora Quando passa do outro lado E como é uma parte fechada É aqui que eles se encontram Geralmente para vender O entorpecente E acontecer esse tipo de situação Eu não sei se o Danilo Até o momento Eu perguntei da família A família disse que não sabe Porque ele não passava Tantas informações A gente não tem informação Se o Danilo Estava sendo ameaçado ou não Se ele estava devendo O tráfico aqui da região ou não Mas a irmã dele Conversando comigo Explicou Olha Ele era viciado em drogas Ele tinha 18 anos Ele infelizmente Tinha esse vício E esse vício Foi o que levou ele Para baixo agora De sete palmos Que é para onde Ele vai seguir Daqui a algumas horas Eu vou ver daqui a um dia E aqui é essa realidade Daqui a pouco O Instituto Médico Legal Vai chegar por aqui Para periciar A gente não sabe Próximo do corpo Porque não pode mais Se aproximar E além de tudo É barro Quando é asfalto A gente consegue ver De longe Que brilha Mas aqui já é um pouco Complicado Mas essas são as informações Que contam Que os pistoleiros Estavam numa moto E quando chegaram aqui Executaram ele Exatamente nesse trecho Talvez isso tenha Acontecido ali para fora Próximo ali da avenida E ele correu Deve ter corrido para cá E foi alcançado Mais ou menos isso Que deve ter acontecido Aqui no local Então você está Acompanhando agora O corpo que já está Embaixo desse tapete Que foi colocado Pela família Que pediu a autorização Aqui dos policiais Militares aqui Da Vigés Para justamente Deixar com que Parasse de ficar exposto Porque os moradores Estavam vindo E as pessoas aqui Da comunidade Estavam vindo Ver o que aconteceu aqui Acabavam parando aqui Olhando Filmando com o telefone E pediram aqui Olha só pode deixar A gente colocar um pano Sobre o corpo Até a chegada Das outras autoridades E foi colocado Assim foi feito E agora Aguardando aqui A chegada Do Instituto Médico Legal E também da Delegacia Especializada Em Homicídios E Sequestro Que já está Em deslocamento Para cá Para o bairro Campos Salles Que parque São Pedro É a mesma região Onde a nossa equipe Se encontra agora E aí vamos Levando para vocês Informações Do primeiro crime Da noite de hoje Que já é registrado Aqui pela lente Do portal CM7 Num local Sombrio Numa área Que funciona Como área de tráfico Uma área pouco visitada Aqui por qualquer morador Mas muito visitada Aqui por usuários De drogas E talvez criminosos Que atuam aqui Nesse trecho aqui Aproveitando Para fazer aqui A venda por conta Do lugar ser isolado Não tem tanto acesso Como a gente percebe aqui Para chegar aqui Tem que passar por um beco Tem que passar por outro beco Tem que passar por uma rua Que não tem asfalto Aí consegue chegar Nesse trecho aqui Que por facilidade Ele já conhece Já sabe o caminho E o local E segundo informações O Danilo adorava Está por aqui E hoje o Danilo está Mas está morto Sem vida Como você vai acompanhando Na tela Do portal CM7 Mais uma realidade Foi morto próximo De um esgoto Que tem aqui No local Onde a nossa equipe Se encontra Esse esgoto aqui Que é o esgoto Da comunidade Aqui do bairro Então é um ponto De referência aqui Mais ou menos Onde tudo isso aconteceu Próximo a essa porta Dessa casa Que a gente vai mostrar Muitas Porque tem morador aí Mas está aqui Os braços dele Estão aqui próximo da gente Ele foi executado Disparo de arma de fogo Agora a história é triste De um menino de 18 anos Novo Novo Mas a gente não sabe A família não quer falar tanto A gente poderia tentar saber Quando foi mais ou menos Que a família percebeu Que ele já estava envolvido No vício da droga Só que tudo acontece muito rápido E aí Agora essa é a história Que a gente conta a todos vocês É aguardar agora A chegada Do Instituto Médico Legal E aguardar também O passo a passo Da polícia Até a fazer O trabalho de remoção Por enquanto A família está por aqui Pelo local Parece que eles estão ali Firmes Sofrendo mais firmes No que está acontecendo Porque parece que já sabiam Que poderia isso acontecer Por isso que eu perguntei Se o Danilo Estava sendo ameaçado ou não Se ele já vinha recebendo ameaça Se a família recebeu Algum tipo de ameaça De criminosos Se ele estaria devendo drogas Se ele estaria devendo entorpecentes Se ele roubou aqui na região O que que deve ter acontecido Para chegar até esse tal ponto Que você está acompanhando Na tela do CM7 É a história De um menino de 18 anos Que perdeu a vida Para o mundo do tráfico E por conta do vício Eu vou ficando por aqui Levando para vocês Imagens de Tassio Pierre A reportagem é de Patrick Jones O vizinho Para o portal CM7 Como eu sempre digo Manaus e o mundo Cabem aqui Ei vizinho Deixa eu te chamar aqui Você está em casa agora Quer ganhar prêmios Quer ser sorteado Ter o seu quarto mobiliado Pela APA Móveis E aqui pelo programa Rota Urbana No portal CM7 É bem simples Você vai gravar um vídeo De um minuto E mandar para esse número Que está aqui na sua tela Em seguida Você acompanha as programações Todos os dias Aqui na canal do CM7 Às 17 horas E se o seu vídeo De um minuto Sai aqui na tela Você está confirmado E concorrendo A um quarto mobiliado Pela APA Móveis O sorteio vai acontecer Dia 22 de dezembro Não perca a oportunidade Até lá Outros sorteios Você também vai correr Como uma bicicleta Nova E também Exatamente Uma Airfly Novinha da APA Móveis Para você Então não perca a oportunidade Presente de Natal É aqui No programa Rota Urbana Tenha fé E não perca a esperança